Futebol de Verdade, com António Tadeia. Esforço desta vez, porque o golo da vitória foi marcado aos 90 mais 6. E desta vez o Braga ganhou por 3-2. Em Chaves tinha conseguido impor-se por 4-2. O jogo teve 5 golos, mas não teve muitas ocasiões. Foi um jogo em que houve aproveitamento mais do que máximo por parte das equipas. E isso pode ser visto, por exemplo, pelo índice XG. O índice de golos esperados, tanto de uma como da outra. De acordo com os dados do GoalPoint, o Amorarense acabou com o índice de golos esperados de 1,0. Isto é, devia ter marcado um golo e marcou dois. Enquanto o Sporting, com o Braga, acabou com o índice XG de 1,4. Isto é, devia ter marcado algo entre um e dois golos e marcou três. Portanto, foi um jogo com aproveitamento superior por parte das duas equipas. O jogo em que as equipas se encaixaram muito. Mas aquilo que salta mesmo do jogo é o esforço que o Braga teve que fazer para ganhar. E foi um jogo em que o Braga, mesmo tendo tido domínio durante boa parte do segundo tempo, não criou assim tanto quanto isso. Porquê? Porque não rematou, por exemplo, entre o minuto 27, que foi quando Rony Lopes marcou o 1,0. E o minuto 82, que foi quando chegou ao golo na altura do empate, marcado por Simón Banzá. Portanto, no intervalo entre estas duas situações, e aqui estiveram 55 minutos de futebol, o Braga não criou para justificar esta vitória. Ficou também a ideia de que a vitória do Braga vem muito do banco, porque mesmo não tendo tido os internacionais, e já havia muitas faltas na equipa do Braga, não havia Niacate, não havia Ricardo Horta, não havia Alan Ruiz, porque estavam todos aos serviços das suas seleções nacionais, mesmo assim o Braga ainda pôde tirar do banco jogadores como João Moutinho, Alnusrati, Pizzi, e são jogadores que trouxeram algum peso específico à equipa do Braga, mas acabou por ser mais influente na partida a entrada de Roger, que entrou perto do final já, para jogar, entrou aos minutos 77, para jogar como lateral direito, ou como falso lateral direito, mas não tanto pela entrada de Roger em si, mas pelo que isso significou na rearrumação tática da equipa do Braga, que meteu mais e mais gente na frente e obrigou o Moreirense a jogar cada vez mais atrás. E foi esse baixar, do meu ponto de vista excessivo, do bloco do Moreirense, que acabou por gerar aquela carga final do Sporting Clube Braga, que empatou aos 82 e marcou o golo da vitória, aos 90 mais 6. Mas vamos olhar então para os 11 iniciais. O Moreirense também não tinha um jogador por causa das seleções nacionais, o extremo sul-africano Cody Sang, que foi substituído por Madson, e curiosamente os jogadores que entraram no 11, por força da ausência dos internacionais, acabaram por marcar golos. Madson marcou um dos golos do Moreirense. Do outro lado também apareceu no 11 Ronnie Lopes, primeira vez titular, internacional português, mas pela primeira vez titular no lugar de Ricardo Horta, que estava ao serviço da seleção, e também foi ele que marcou o golo de abertura do Sporting Clube Braga. Mas não foi essa a única mudança que Artur Jorge, que esteve na bancada por castigo, fez relativamente ao 11 que tinha defrontado o Sporting, no jogo da quarta jornada. Este é um jogo da terceira, mas foi jogado fora da data normal do calendário, porque na altura o jogo foi adiado para que o Braga pudesse centrar-se nos jogos de qualificação para a Liga dos Campeões, contra o Paraty Naikos. Assumiu o Braga que preferia assim, que não se importava de jogar numa altura em que estava privado de vários jogadores internacionais, e foi isso que aconteceu. Niakate, ao serviço da seleção do Mali, foi substituído por Paulo Oliveira. Deu uma boa demonstração, Paulo Oliveira. Apareceu bem, tanto no bloco defensivo, como depois na ponta final, quando foi um dos três pontas de lança metidos em campo por Artur Jorge. Adriano Marim decidiu o lugar na lateral esquerda ao colombiano Borja, mas aqui parece-me que foi mais uma questão de gestão de minutos. Os dois vão dividir muito o tempo, com certeza, na equipa do Sporting Club Braga a esta época. Não havendo Ricardo Horta, apareceu Roni sobre a direita do ataque. Pizzi também saiu da equipa para entrar Álvaro Jaló, e Jaló apareceu no corredor central a jogar próximo de Simon Banza, que foi o ponta de lança que apareceu também no 11, em vez de Alain Ruiz. Abel Ruiz, perdão, eu continuo a chamar de Alain Ruiz. Abel Ruiz, que estava ao serviço da seleção espanhola. Portanto, foi um Braga aparentemente mais explosivo na frente. Um Braga que tinha algumas dificuldades para sair a jogar no início da partida. Porquê? Porque o Moreirense apareceu com o bloco subido. E enquanto o Moreirense teve o bloco subido, criou sempre muitas dificuldades ao Braga. No momento em que o Braga procurava sair a jogar, o Moreirense de Rui Borges avançava o Alanzinho para perto do André Luiz, o ponta de lança, e fazia uma pressão de quatro homens nos quatro homens de saída do Braga. Isto é, no lado esquerdo, João Camacho encaixava no Victor Gomes. O Alanzinho juntava-se ao André Luiz para fazer um para um com os dois centrais, o Paulo Oliveira e o José Fonte. E, do outro lado, no lado direito, o Madsen, um esquerdino. Aliás, o Moreirense jogou com os extremos de pé trocado. Um esquerdino à direita, um destra ou à esquerda. O Madsen encaixava também no Borja. E isto gerou alguma dificuldade na saída de bola do Sporting Club Braga. Até porque, depois, os dois médios, Ofori e o Franco, encostavam também nos dois médios do Braga. No Vítor Carvalho e no André Horta. Portanto, o Braga começou a baixar o André Horta para perto dos centrais, nessa altura. E foi só aí é que o Franco já não ia. E o Braga passou a ter uma superioridade numérica de 3 para 2 ali na zona central, no momento de saída de bola. E só aí é que começou a conseguir, de facto, organizar melhor o seu jogo. Quanto ao Moreirense, este bloco alto permitia-lhe algumas recuperações de bola também no meio campo ofensivo. E isto fez com que o jogo de início fosse um jogo dividido. Ainda assim, superior capacidade de definição do Sporting Club Braga quando chegava ao último terço. E, por isso mesmo, mais criação por parte do Braga, que, aos 8 minutos, teve uma situação boa com o cruzamento de Bruma. Um Bruma mais apagado do que tem vindo a ser habitual nesta partida. Talvez, enfim, estou a especular, mas talvez psicologicamente afetado pelo afastamento ou pela não convocatória para a seleção nacional. Não me pareceu um Bruma tão influente no jogo. Muito mais influente durante toda a partida, por exemplo, o Álvaro de Jaló. Mas, aqui, Bruma a ganhar a esquerda, a cruzar de Jaló, a aparecer nas costas de Marcelo, mas a desviar a bola para fora. Depois, respondeu bem o Moreirense, num contra-ataque. Lá está, uma recuperação de bola. 4 para 4 na entrada do último terço. O Alanzinho a colocar a bola na direita para o Madson, que puxou do seu pé esquerdo e fez um remate cruzado, mas para fora. Depois disto, houve um livro de Álvaro de Jaló, que tinha marcado livro ao Sporting. Desta vez, obrigou o Kevin, o guarda-redes do Moreirense, a uma excelente defesa. E veio o golo do Sporting com o Braga, marcado aos 27 minutos, a premiar o início de jogo em que, já vos disse, através do tal movimento do André Horta para próximo dos centrais, o Braga foi conseguindo ter mais iniciativa. Foi um lançamento lateral. A bola chegou ao Banzo. O Banzo avançou o Jaló na esquerda. Ele pedalou muito bem sobre o Maracás, que já tinha um cartão amarelo, precisamente por derrubar o Jaló. E por isso terá tido, até porque estava próximo da área, algum cuidado na abordagem ao lance. E isso permitiu que o Jaló fizesse o cruzamento para uma entrada em diagonal do Rony Lopes, vindo da direita para o corredor central, onde fez o golo. O que, na altura, até, podemos dizer, justificava se o Braga estava a ser melhor neste início de partida. Só que o jogo mudou aí. O Moreirense a perder não se intimidou. Foi para cima do adversário. O Braga passou a querer gerir melhor a partida. E foi o Moreirense que depois, em dois remates consecutivos, que atingiram os postos da baliza de Mateus, podia ter empatado. Aos 34 minutos, num livro que André Luiz bateu o rasteiro, alguma fortuna. A bola desviou em Rony e acabou por ir bater no posto da baliza de Mateus e saiu para fora. E depois, três minutos depois, aos 37, um belo passe de Franco a isolar o André Luiz junto à linha de fundo. O passe atrasado. E Alanzinho, aqui, com mais azar do que sorte, a fazer a bola atingir o posto direito da baliza de Mateus. Depois veio o golo. Aos 40, aliás, o Moreirense, nos últimos cinco minutos da primeira parte, fez dois golos que o colocaram em vantagem. Primeiro, uma jogada de Mattson à linha. Perdeu a bola. Bruma aliviou mal. Franco recuperou muito bem a bola próximo da área e cruzou para o cabeceamento do André Luiz, que nas costas do Victor Gomes fez o golo do empate. E ainda antes do intervalo, a tal jogada, muito bem o afora e o médio centro da equipa do Moreirense a trabalhar e a sair de cima de Vítor Carvalho, que estava com ele, foi muito à queima. ganhou aí nesse duelo a capacidade de levar a equipa em superioridade numérica para o último terço. Viu muito bem o João Camacho na esquerda, que também trabalhou sobre o Victor Gomes e cruzou para uma finalização muito bem conseguida de Mattson, do outro lado, nas costas de Borja, que não conseguiu chegar. Ora, perderam o intervalo. O Braga trocou o André Horta pelo João Moutinho, pouco depois trocou o Vítor Carvalho pelo Almos Ratti e se é verdade que tanto o João Moutinho como o Vítor Carvalho passaram a ter mais bola, mais capacidade para mexer com o jogo, mais espaço, isto deveu-se sobretudo a um fator que foi o recuo do bloco do Moreirense, que nessa altura os médios já não iam encaixar nos dois médios do Braga, mas os dois médios do Braga estavam fora do bloco e, portanto, tinham também ainda assim alguma dificuldade em ligar com o bloco do Braga por dentro, no espaço interior. Isto significou que o Braga, mesmo tendo mais posse, mais iniciativa, não conseguia criar situações de perigo e quem ia rematando no jogo era o Moreirense, é verdade, também sem criar muito perigo. O Braga continuou a mexer, trocou o Rony por Pizzi aos 64 minutos, mesma altura em que trocou do lateral esquerdo, Borja por Marinho. Pizzi foi jogar para o meio, o Álvaro de Jaló caiu na direita, é verdade que com Pizzi por dentro havia mais alguma capacidade para ligar o jogo, nunca é de desprezar o fator de se ter Almusrati, João Moutinho e Pizzi no corredor central, mas mesmo assim sem criar muito perigo, pelo menos até ao momento em que entrou Roger. E foi quando entrou Roger para o lugar de Victor Gomes como lateral direito que o Braga virou o jogo, não tanto por causa da intervenção de Roger, que foi boa, um esquerdino a jogar a partir do corredor direito, mas pela quantidade de unidades que foi concentrando no último terço ofensivo, o que obrigou a que o Moura se baixasse ainda mais para perto da baliza de Kevin. O Braga nessa altura estava a jogar muito basicamente em 3-4-3, embora este fosse um 3-4-3 nada clássico. Quem estava atrás eram José Fonte, o Almus Ratti que aparecia quase como central, e o Adriano Marino um lateral que fechava dentro, depois o Roger surgia como ala direito a fazer todo o corredor, do outro lado o Bruma como ala esquerdo a fazer todo o corredor também, embora não lhe fosse impedido as tantas exigências defensivas. Os dois médios eram Pizzi e João Moutinho, Pizzi baixou, porque na frente perto de Banza e de Álvaro de Jaló que já estava outra vez a jogar por dentro aparecia Paulo Oliveira e o Braga tinha sempre pelo menos 3 homens dentro da área, 3 soluções de finalização sempre que a bola entrava nessa zona. Foi só aí que o Braga de facto voltou a rematar, fez o golo do empate aos 82 minutos, o Álvaro de Jaló ganhou um duelo ao Frimpong e acabou por entregar a bola ao Paulo Oliveira que de primeira parecia um avançado, centrou para o capriciamento do Banza a fazer o golo do empate, estavam decorridos 82 minutos, estava perto o fim do jogo, ainda houve um golo anulado, bem anulado, ao Antonisse para a equipa do Moreirense, mas daí até a final de facto só deu o Braga, o Moreirense com muitas dificuldades para suster a pressão Bracarense, para suster o facto de o Braga ser capaz de meter tanta gente em zonas de finalização, de finalização, Pizzi quase marcou aos 88 minutos, uma grande defesa de Kevin após um desvio, mesmo após um desvio de Franco que ia traindo o guarda-redes, aos 88 foi de Jaló que de cabeça acertou na barra e depois acabou por aparecer o golo num pontapé de canto marcado por Pizzi com Almojratti a ser capaz de ganhar no ar aos dois centrais, estavam os dois, Maracás e Marcelo, os dois centrais da equipa do Moreirense. Pareceu-me o Moreirense já sem condição física para aguentar esta pressão final do Braga e por isso mesmo aceita-se a vitória do Braga, mas caso contrário eu acho que o empate até talvez fosse um resultado mais justo porque o Moreirense esteve pelo menos tanto tempo como o Braga por cima de um jogo em que nenhum dos dois foi capaz de criar assim tanto. do Braga